E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu aqui com mais um vídeo, Wellington Jr. falando com vocês. Este é o canal Wellington Jr. Acessibilidade. No vídeo de hoje eu quero estar ensinando a vocês como instalar e utilizar os efeitos PapoVox criados por mim. PapoVox é um programa para pessoas que não enxergam, para se comunicar na internet. O famoso chat. Esses efeitos são para pessoas que enxergam. Vocês podem mandar os emoticons, né? Uma carinha sorrindo, um abraço. E para nós que somos de centro visual, a gente tem os sons. E representa isso que vocês que enxergam mandam para as pessoas. Bom, como instalar e utilizar os efeitos PapoVox? Esses efeitos foram criados por mim. Eu criei um pacote com 500 efeitos. O link para você baixar vai estar na descrição desse vídeo. Vamos lá então para o vídeo. Vou abrir aqui o Dosvox. Sistema Dosvox, versão 5.1. Instituto Tércio Pacite, CRTA, NCEUFRJ. Bom dia. Dosvox, o que você deseja? No caso aqui, eu vou entrar em arquivos. A. A. Número de arquivos. Cento e trinta. Número de pastas. Quarenta e sete. Arquivos. Use setas para selecionar. Depois, tecle sua opção. Cinco lições para a vida. Como vocês ouviram, aqui na minha máquina tem cento e tantos arquivos. Eu vou apertar a tecla F5. A tecla F5 faz a pergunta o que você quer buscar. Olha só. F5. O que buscar? O que buscar? Aí você digita o que você quer buscar. Eu vou digitar aqui, efeitos. E. F. E. I. D. O. F. Claro. Ele só vai buscar se tiver na pasta, tá ok? Achei efeitos pacotes ponto zip. Ele está em ponto zip. Ou seja, ele está compactado. Aonde que eu vou descompactar? Você vai fazer o seguinte. Você vai salvar este pacote na raiz da sua unidade C. Dica. Se o seu computador não deixa você colocar arquivos no disco C, Você vai criar uma pasta vazia e vai colocar este pacote dentro desta pasta vazia e vai descompactar. Depois vai dar uma letra S de subdiretórios e vai procurar a pasta WinVox. Quando achar a pasta WinVox, você vai dar a letra K e vai copiar ela para o disco local C, certo? Vamos copiar este pacote para a raiz da unidade C. Eu vou copiar. Eu vou dar a letra C. Opção T. Qual o tipo de cópia? Quais são os tipos de cópias que temos aqui? R. Criar réplica de um arquivo. Criar réplica de um arquivo, não é isso que eu quero. D. Copiar arquivos para outro diretório. Copiar arquivos para outro diretório. M. Mover arquivos para outro diretório. Mover arquivos. T. Copiar todos. Qual que é a diferença de copiar e mover? A diferença é que copiar, você vai ter um arquivo nesta pasta e vai ter um arquivo na pasta que você quer copiar, na pasta destino. Mover, você vai mover o arquivo desta pasta para outra pasta. Bom, vamos copiar. M. D. R. D. Copiar arquivos para outro diretório. Vamos copiar arquivos para outro diretório. Letra C e letra D. Enter. Informe o diretório destino. Informe o diretório destino. Aqui você pode usar as setas para listar os diretórios preferidos. Área de trabalho, meus documentos e tal. Vou colocar no disco local. C. Dois pontos. Raiz. C. Dois pontos. Raiz. Vou dar Enter. Arquivo destino. Raiz efeitos. Papo. Vó. C. Pontos. Já existe. Sobrescreve. Sim. Não. Todos. Ou ESC. Aqui ele perguntou se eu quero sobrescrever. Vou dizer que sim. F. Efeitos. Papo. Vó. C. Pontos. Copiado. Continue selecionando. Agora. Vou tecle ESC. Agora. Efeitos. Papo. Vó. C. Pontos. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou dar Escape. Ok. Dos vox. O que você deseja? Vou trocar para o disco local. C. Letra D de Discos. Discos. O que você deseja? Letra T de Trabalho. T. Informe o novo diretório de trabalho. E vou digitar aqui. C. Dois pontos. Raiz. C. Dois pontos. Raiz. Entra. Ok. Troquei diretório de trabalho. Dos vox. O que você deseja? Agora. Letra A de Arquivos. A. Número de Arquivos. Trinta e sete. Número de Pastas. Cinquenta. Arquivos. Sim. Os excetas para 4xare de ponto com ponto zip. Agora eu vou procurar Efeitos Papo Vox ponto zip. Da F5. O que buscar? Efeitos. Efeitos Papo Vox ponto zip. E aqui ele está compactado. Então. Dó Enter para descompactar. C. Windows 7. Está descompactando. Ele é um pouquinho grande. 4. Continue selecionando. Efeitos Papo Vox ponto zip. Pronto pessoal. Efeitos Papo Vox ponto zip. Descompactou. Pronto pessoal. Descompactou. Agora eu vou reiniciar o Dosvox. Ok. Dosvox. O que você deseja? Confirma o fim do Dosvox? Sim ou não? F. Trabalhar com você é sempre bom. Eu vou reiniciar o Dosvox agora. Qual a opção de site W? Windows continua ativo. Coloquei aqui no Windows. Vou abrir novamente o Dosvox. Ctrl Alt D. Sistema Dosvox. Versão 5.1. Instituto Tércio Pacite. CRTA. NCEUFRJ. Bom dia. Dosvox. O que você deseja? Bom. Vamos entrar então agora no bate-papo. R de rede. R. Qual a letra do programa de rede? Eu vou usar aqui um programa chamado Voxpapo. Barra. Barra. Qual a letra do programa? V. V. Voxpapo versão. 6. Ponto. 4. Qual a sua opção? F1 ajuda. Voxpapo é um programa de bate-papo para pessoas com deficiência visual. Vamos lá. Qual a sua opção? Vou pegar aqui um chat que eu entro, tá? F. Lista de favoritos. Vou dar a lista de favoritos. Caminho. Portal Jardim da Misa. Portal Jardim da Misa. Amizade. Entra. Conectando. Conectando. Ok. Conectado. Conectou. Bom. Portal Jardim da Misa. Aqui eu vou dar backspace para passar rápido. Essa parte aqui está falando sobre o chat e tal. Sejam a qual para no momento 6 a C. 6 pessoas estão online no bate-papo. Eu vou digitar aqui o meu apelido. P. P. O. O. Maior que esta conta está registrada. Informe a senha ou digite-se para cancelar. Eu vou digitar. Não só letrão da digitação. Eu vou digitar aqui a minha senha. Não. Da falar que as estais digitadas. Asterisco ponto ao todo. 7 pessoas asterisco ponto. Você está no canal Jardim. Decepção, sejam bem-vindos Dante Dorminhoca, ausente Às 7 horas e 4 minutos atrás Enem Iris Paul Yara Zumbi Tecle P para o ponto Usuário Paul Conectou-se Enem Então eu estou no bate-papo, certo pessoal? Vou voltar aqui a sua letra Só letrão na digitação Pra fazer isso é a tecla F4 Vou escrever uma mensagem aqui O L P S O A L Quanto usuário Naruto Conectou-se Yara Bom dia Paul Olá pessoal P O M D I A Yara Oi Paul Paul Bom dia Bom Editando Apertei ENTRO Pra não ficar falando Como é que eu faço pra usar o efeito, Eric? Aqui eu tenho duas formas Aperto CTRL S Ele abre a lista de efeitos Vamos lá 60 segundos 60 segundos é o nome de um efeito A banda que o pretinho tá mal A banda que o pretinho tá mal é o nome de outro efeito Eu vou pegar esses 60 segundos 60 segundos Em cima do nome do efeito e do Enter Yara Bom dia Enem Oi Paul Enem Vamos pra o Enem Naruto Bom dia Paul Pra conquistar você eu preciso apenas de 1 minuto 60 segundos Bom pessoal, agora eu vou estar mostrando pra vocês Vocês ouviram um efeito só Agora eu quero trocar múltiplos efeitos Quero escrever uma frase Colocar um efeito Quero escrever outra frase Outro efeito E quero colocar mais uma frase E outro efeito Vamos lá Vamos escrever uma frase aqui Vamos aplaudir Exclamação Exclamação e barra de espaço Eu tenho que saber o nome do efeito que eu vou colocar Vou apanhar aqui Number Que é o character shift Número 3 Vou apanhar palmas P A L M A S Espaço Outra frase Vou chorar V I Del O U C H O R A R Exclamação Espaço Outro cardinal Number Choro C H O R Esse cardinal pessoal que eu estou colocando Shift 3 É pra que depois do shift 3 Ele toca o efeito Choro Agora vou apanhar mais uma frase Em vez de usar um efeito em cada frase Agora vou usar dois efeitos nessa frase Vou apanhar M A N H Ativo T E M U M J J A C C C D B A E Entre Agora vou escrever Number Flamengo F L A M E G O E Number C O L I H I A N S Pronto E Vou dar Enter Vamos aplaudir Vamos aplaudir Vou chorar Amanhã tem um jogaço de bola entre Flamengo E Corinthians O que aconteceu? Ele falou Vamos aplaudir Tocou o efeito Palmas Outra frase Vou chorar Tocou o efeito Choro Outra frase Amanhã tem um jogaço Entre Tocou o efeito do time do Flamengo Coloquei um espaço E A letra E Outro espaço E o efeito Corinthians O nome do time Do Corinthians Bom pessoal Era isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei Compartilhe o vídeo Ative o sininho Para receber as notificações E é isso aí pessoal Grande abraço E até lá Eu quero dizer Eu quero dizer